Música Vou colocar um boost aqui para ostentar de 100 Ah, tem que pôr um boost, então eu esqueço de pôr boost Então tá o beacon tático bem ali Empa, não sei o que lá E aí, sabadão, amanhã Pois é Amanhã, Didi, a gente pegar Ai, caralho A gente pegar o nosso Nosso platone Invadir o Loki lá, né Toma Toma Primeiro no C4 já foi eliminado Toma Ai, caralho, morri Epa, tem um clã 17 agora ali, ó Carlão, tá aí E aí, caralho, morri E aí, caralho 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 Ah, tem que bater o outro Puta merda O Catone tá levando tudo, mano Até virou o respawn aqui Virou ou tem um cara aqui ainda? Oi? Virou já Virou Ah, o cara me viu passando Ah, eu tô na primeira porta de novo, hein Primeira porta de novo, hein Bora lá, bora lá, bora lá Ah, só ajuda, velho Que porra é essa, mano? Caralho Nossa, não, não, eu vou ter que tomar uma Bulldog aqui, velho Aí, caralho E aí, caralho E aí, caralho Eu tô perdendo muito o kill aqui, velho E tu já sabe que o VONERFY é cá, já? Não, eu tô com... É mesmo o VONERFY? O VONERFY é cá No próximo patch, cara E aí, caralho Eita, cara Quero ver os car... Quero ver os car... Quero ver os caras ameaçados de morte, moleque Os caras da DICE Nossa Nossa Feliz Feliz Puta que pariu Peraí, tem mil armas pra jogar mesmo Que que você foda Que fica louco É, só usar os caras, cara É, encadão, encadão Agora os caras não vão querer que nerf mais a porra da Bulldog então Não Falei de jogar de Bulldog Que isso, mano O cara não tira de longe, não tira de caralho Eu não vou querer que nerf mais a Bulldog então Eles vão querer jogar de Bulldog Mas dizem que a Bulldog não pode nerf mais a porra também, né Os caras não... Ah, não cai, caralho Fui muito cara aqui na primeira porta, mano Vira a porta, ó Ah, como os caras não morrer, mano Vai se foder Rapaz, é tanto caro que... Caralho Ele veio dois na... Na região, ó Eu tô vendo aqui no vídeo Eu ia atirar no outro, outros... Se fosse da frente caber... Bulldog é um mago, porra Aí com o silenciador não dava, porra Aí, ó O cara já nasce na... Se fodendo na bosta ali, já Acabou em bala o Bulldog também, já Perdeu Então, aqui não Tô chá de... De única 6, né Foda-se Porra, ruim a linha de... Tá bem aqui Tá tendo um choro nervoso, cara Do chat Crime da paz Que lixo Meu Deus Cara, não Achou uma caixinha de munição, mano Ah, olha onde que ele é Ele tá lá em cima da... É... Ele tá lá se camperando e depois reclama, velho Depois reclama, velho Depois reclama Ele tem um cara aí sim, foi um que tá aí, ó Tem dois Esse cara de espingarda noob É, ó... Ai, caralho A hora que o NL pulou, se fodeu Toma, demônio Vai, Bulldog, vai, Bulldog Vai, Pokébola Vai, Pokébola Nossa, veio, passou Na minha orelha aqui, ó A porra da... Da RPG? É Quando o cara fala assim, passou na minha orelha Eu já sei que é RPG, cara É porque RPG dá pra você ver o caminho, né É Caraca, maluco Tem muito cara Tem muito boa essa arma Puta merda Se eu... É bom em bala Se eu postar esse vídeo aqui Vai ser o choro da madrugada, bicho O nome desse vídeo, velho Aí, caralho, munição aqui Valeu, cara Toma, deixa o doble kill Eu tô escutando uma... Burr, burr, burr Embaixo É essa porra aí É fralda Cara, é tão gangbang monstruoso aqui, meu irmão E eu flanqueei aqui de novo, hein Aí sim Tem mais ninguém aqui, caralho Queria matar Ah O cara matou de... UTS Beleza Caraca, mano Eu tava jogando de AIK silenciado aí e não tava indo Olha, primeira porta, primeira porta aí, primeira porta Tô nascendo lá Primeira porta Aí, que o braço do beacon O cara aqui embaixo, ó Não, não, não vai fugir não O cara fez uma jogada muito doida aqui agora O cara fez uma jogada muito doida aqui agora Mano, mano O braço do beacon joga fralda Caralho Nossa senhora, velho Caraca, maluca Fez uma jogada muito louca aqui agora, cara Nossa, eu não vou na... Não vai ser do beacon não, velho Os cara tão mirando lá, certeza, mano Tem muito, cara Puta Onde tu ia, cara? Tu achou que ia escapar? Cadê? 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 Pô, boa Aí, ele dominou a mão de ele, mano Não Não Ah, o quê? Ah, o quê? Ah, o quê? Ah, não Mosquei aqui Os cara ficam muito... Puta, moleque Lá da frente, caralho Os cara tão brigando entre si, mano Ali O time todo aqui também no quartinho, velho É isso que passa na porta Caralho, essa senhora, velho Essa merda Engraçado demais, mano Nós carregamos Olha a frente, caralho Lixo O Pink Tem que mudar o desgraço Deleça, porra Deleça, caralho O boost, mano Caralho Fiz uma jogada muito... Fiz uma jogada muito... Muito maluca De doze agora Tirou um... Doze pro outro lado, lá Descarreguei a Remington E puxei a cana curta Descarreguei a cana curta Descarreguei a cana curta Descarreguei Doze pro outro, nighttime Tudo bem Toma